Você não vai acreditar, 70 milhões, mais de 70 milhões no Clash of Clans, é possível? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Vamos Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, no seguinte, já voltamos? Sim, já voltamos, manos, com muita coisa legal este ano Primeiro vídeo do ano, mano, isso mesmo, primeiro vídeo do ano pra vocês começarem com tudo Então, bora lá, porque tá demais, mano, tá demais esse ano Bom, é o seguinte, mano, 70 milhões, mais de 70 milhões no Clash of Clans, é possível? Sim, é possível, eu tô milionário, mano Imagina você com mais 70 milhões, o que você faria? Eu vou mostrar o que eu vou fazer, quer dizer, vou tentar fazer e tudo vai depender do que a gente vai caminhar Como a gente vai caminhar aí nesse nosso caminho aqui no Clash of Clans, esse primeiro vídeo do ano, mano É o seguinte, bom, acabou a temporada, você já sabe, acabou a temporada, já recebi aí as recompensas 32 milhões de Oroto, 30 milhões de Elixir e mais 300 mil de Dark Isso mesmo, bom, além disso, além disso, ainda vamos poder comprar o novo passo de batalha Vamos ter que, vamos dar uma olhada também nas novidades, o que chegou pra gente, galera Isso mesmo, tem muita coisa, muita coisa legal, muita coisa legal Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aí pra poder conseguir aí dar andamento e começar com essa loucura É o seguinte, vir aqui em configurações, ir aqui em mais configurações e apoiar o Bruno Clash na loja Isso mesmo, se você não estiver apoiando, você vem aqui e clica e escreve Bruno Clash, tudo junto Da mesma forma que tá aí aparecendo pra vocês, pra vocês poderem apoiar o Bruno Clash na loja E quem me apoiar, manda pra mim lá no Instagram um print apoiando, porque, ó Olha, que beleza que eu tenho pra vocês, sortear pra vocês, ó Eu vou sortear pra quem apoiar, então apoiou, manda o brinde lá, mano Eu já entreguei dois, hein, vou entregar mais P.E.K.A. ainda esse mês, então Não esqueça, apoia lá, printa e me manda, porque, ó Você pode ganhar uma P.E.K.A. dessa, mano, tá linda demais, mano Bom, mas é o seguinte, enquanto vocês fazem isso, apoiam, me manda lá E tudo que vocês comprarem, vocês vão me ajudar também, apoiar o canal Não precisa pagar nada, é totalmente gratuito pra vocês, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, temos algumas coisas pra fazer aqui, rapaziada Sim, temos algumas coisas pra fazer Mas, agora que eu já apoiei, agora eu já posso, primeiramente, comprar o meu novo bilhete dourado Com aí a recompensa muito linda que eu achei, que é o novo... O nosso novo guardião primitivo Olha que lindo que ele tá, mano O guardião primitivo tá muito bonito, realmente, mano Quero muito ver como ele tá na prática também Então a gente vai precisar liberar ele Mas pra isso a gente precisa do bilhete dourado Então, bora adquirir aí o bilhete dourado agora, rapaziada É isso, já tá completa a transação Comprei aí o bilhete dourado Apoiando o Bruno Clash na loja É claro, como você também vai fazer também Então, já estamos aí com tudo encaminhado Já dá pra gente poder brigar aí Pra poder conseguir aí a nova skin do guardião primitivo Também tem livro de heróia Tem também aí o Dark pra caramba Runa de ouro De Elixir Tem runa de ouro construtor Tem muita coisa pra gente Muita coisa bacana, galera Bom, mas o que a gente precisa saber é o seguinte Olha o que eu vou fazer Você falou que tinha 70 milhões pra gastar, Bruno Mas você tem 62, 63, vai Calma, galera Porque é o seguinte Não acabou por aqui Temos muitas, mas muitas promoções Pra comprar aqui e fazer a loucura Bom, temos aqui bastante livros Temos livros do Universal Da construção, dos heróis Temos também da luta E tem aí 8 mil de Elixir E também tem 100 mil de Dark, mano Além, é claro, das poções ainda que tem aqui Vamos comprar tudo Apoiando o Bruno Clash na loja Então, bora comprar uma por uma A feira do livro já foi, hein Compramos aqui Muito bom Agora vamos comprar aqui a mistura de herói Partiu então, agora É isso Compramos a mistura de herói Muito legal Agora vamos comp... Nossa Olha o que é de Dark, meu amigo Olha o que é de Dark Vamos agora comprar a última Que é o Espírito de Luta Então, partiu É isso Compramos Tudo comprado aqui, meus amigos Agora o negócio tá lindo Agora sim Agora temos 70 Mais de 70 milhões Pra gastar aí em ouro E Elixir E temos 403 mil Em Dark, meus amigos É muita coisa, mano É muita coisa Bom, a gente precisa Dar um caminho pra isso tudo Ou pelo menos tentar Dar um caminho Pra isso tudo A gente tá com 5 construtores Todos ocupados Mas a gente pode fazer Algumas brincadeiras Por quê? Porque a gente conseguiu Alguns livros, né? Como eu disse Tem livro dos heróis Livro universal Livro da construção Livro de tudo aqui Então, a gente tem aqui Como dar aquela pequena Ajudada aí Pra poder fechar tudo Bom, a gente vai vir aqui Pegar já com um livro Esse daqui, ó Concluir agora O disseminador pra liberar É o que tem mais tempo aqui Dentre os que estão aqui O disseminador E constrói E finaliza ele Com o livro da construção Conseguindo aí Liberar o disseminador Olha que da hora, mano Cadê? Cadê o disseminador aqui? Cadê o disseminador? Disseminador Tá um aqui, ó Um tá aqui Que é o nível 1 E o outro tá aqui, ó O outro tá aqui Tá lindão Nível 2, ó Que bonito, hein, mano Meu amigo Ficou realmente Muito bonitão, hein Da hora demais Ficou legal demais Bom, agora a gente já tem Um construtor livre, né? Mas a gente pode tentar ver aqui, ó Tem torre do mago Pra liberar Tá, mas ele tem ali O livro universal Eu acho que é melhor Gastar com outra coisa O outro disseminador Por exemplo Pode ser feito assim Mas O que eu quero fazer também É passar A minha campeã real Passar a minha campeã real Só que Eu vou liberar ela com gema Porque eu quero fazer outra coisa Eu quero botar ela No nível maior Então Vamos liberar ela com gema 596 Beleza Ela tá nível 11 Agora a gente vai botar aí 230 mil Hum, 230 mil Não vai dar pra botar duas vezes ela não Infelizmente, hein Bom, mas a gente consegue colocar ela Mais caro aí Deixa eu ver Eu tenho ainda o livro Do herói Tem o livro de feitiço E tem o livro aqui De melhoria de tropa Também, né? A gente não consegue mais agora Finalizar Uma construção Mas A gente consegue finalizar ainda Deixa eu ver Aqui são 235, hein Meu amigo É muito complicado É muito complicado Isso aqui, ó Cabe 300 Então dá pra gente fazer uma brincadeira ainda Ficar na loucura E tentar Conseguir melhorar Bom, deixa eu ver o que tem aqui ainda Tem 9 dias 7 dias E 1 dia Deixa eu ver A gente não vai conseguir A gente vai conseguir terminar só É, só herói eu teria Meu Deus Que doideira Eu não vou ter como mais farmar Eu não vou ter como farmar mais, mano Vou até ter que trocar meu layout, mano Porque senão a galera vai roubar Tudo, mano Vai ter que roubar A galera vai roubar tudo Não tem jeito E eu tô aqui na campeão, né? Imagina a doideira Que vai ser isso daqui A gente vai precisar Dar uma ajuda aqui, né? Tentar Finalizar aqui a Mina Aérea guiada 260 Não vai dar Meu amigo Acho que não vai conseguir não, hein? Vamos ver o seguinte Vamos usar aí O que a gente ainda tem Vamos delixir aqui Vamos ver o que delixir Tem a oficina Tem o grande guardião Isso é muito bom Grande guardião Em ouro Em elixir, na verdade Cadê o grande guardião? Cadê o grande guardião? Tá aqui, ó Grande guardião Vamos botar ele para o nível 44 Dá pra colocar no 45 se pá, hein? Ó Hum Que beleza, mano Vamos finalizar ele Finalizar ele Pro 44 Então ele já tá 44 Aqui é isso, cadê? Cadê ele? Cadê? Tá aqui embaixo, eu acho Não Cadê ele? Meu Deus Cadê o grande guardião? Cadê você, meu amigo? Cadê você, meu amigo? Meu Deus Sumiu Sumiu O bicho sumiu, mano Tá aqui, ó Tá aqui, ó 44 Ah, boa 44 E a gente consegue colocar ele no 45, mano Então Grande guardião Pro nível 45, mano Agora sim o negócio começa a melhorar, hein? Já começamos a melhorar aí os nossos heróis Já dá uma boa de uma ajuda Já tá mais tranquilo o negócio Bom, a gente ainda tem aí, ó É... Ah, deixa eu coletar tudo que a gente tem de... De ouro, elixir A gente tem aqui alguma coisa também, provavelmente Tem 600 mil de... Beleza Mais uma coleta aqui E agora eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou colocar mais uma construção Hum... Um dia Beleza Tá Vamos colocar mais uma construção Tô agora na dúvida se eu boto uma torre inferno Ou se eu boto uma outra torre do mago Acho que eu vou botar uma outra torre do mago Ou uma x-besta, hein? Hum... Complicado Eu vou colocar uma x-besta, uma x-besta Pra ficar uma de cada, entendeu? Pra não ficar tão doido o negócio 16 milhões, mano 16 milhões, mano Bom, bora lá então 16 milhões Já foi Mano do céu 16 milhões Zeramos Zeramos tudo O negócio ficou realmente doido Olha o que eu gastei de grana Olha o que eu gastei de grana, mano Uma loucura, mano Meu Deus do céu Deixa eu ver o que acontece aqui ainda Temos ainda Pra finalizar Dá pra fazer uma tropa Dá pra fazer uma tropa Não sei se ainda tem... Ah, tem aqui ainda O dragãozão Ainda Sendo feito A gente vai ter que finalizar E depois botar uma outra Acho que é mais fácil Dar uma acelerada nela, né? Dar uma acelerada nela Não vou gastar por enquanto Vou deixar ali Vou acelerar ele ali Pra poder ver se melhora um pouco também E a gente... Deixa eu ver, é isso? Deixa eu ver... Tá, é isso mesmo Boa E aí a gente, na sequência A gente tenta botar mais uma outra tropa Pra dar aquela atualizada O bom é que a gente tá com todos os construtores trabalhando Mano, tem X-Besta Tem Torre do Mago Tem Grande Guardião Tem Torre Inferno E tem Mina Aérea Tudo sendo atualizado Ah, galera Não sei se vocês viram também, ó Deixa eu até tirar daqui Pra vocês poderem ver Que eu já fiz alguns muros também Olha que loucura, mano Os muros nível 14 ali, ó Já tão começando a aparecer na vila Meu Deus do céu É uma doideira Mas tá aí, ó Tá começando Tá começando a colar, hein Vamos ver o que vai dar isso aqui, hein Bom É isso, galera Tá conseguindo Tamo conseguindo aqui Dar andamento O negócio tá rolando Então bora ver o que vai acontecer Nessa vila maravilhosa Que logo mais a gente vai deixar mais full aí do que nunca Beleza? Muito bom E você? Já fez muita coisa nesse primeiro dia De Clash of Clans na temporada nova? Já mexeu muito? Já conseguiu dar uma melhorada em tudo aí Nos seus heróis Em todas as outras coisas aí que você tem? Se liga só Aproveita, mano Temporada acabou Começou outra agora Então começamos mais uma temporada Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Porque voltaremos com muito vídeo agora Em 2020 2020 Então é isso, mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foi! E aí 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 E aí